E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um vlog de leitura e a gente vai ler A Corte de Chamas Prateadas, de Sarah J. Maes. E eu tô extremamente ansiosa. Já aviso vocês que aqui vai ter todas as minhas reações lendo esse livro. Eu espero passar o máximo de reações pra vocês, porque eu tenho quase certeza que vai ser tiro, porrada e bomba esse livro. E eu tô muito, 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 muito ansiosa. Eu não tô conseguindo nem respirar direito, gente. Eu tô tão ansiosa, meu coração tá a mil aqui. Vai ter um vlog de leitura também da Mayara lendo esse livro, então vai ter as minhas reações. E depois outro vlog de leitura com as reações dela lendo o livro, que a gente comprou no mesmo tempo. Tem um unboxing aqui no canal, se vocês ainda não viram, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. E é isso, gente. A gente começa a ler A Corte de Chamas Prateadas. Eu já quero falar que eu começo esse livro com... não curtindo muito a Nesta. Então, eu falo isso porque eu quero ver no final do vídeo como é que vai ser toda essa transição, se eu vou acabar gostando dela ou não. Porque eu sei que tem um monte de gente que já leu o livro e foi me falando. Ai, esse livro é uma montanha-russa. Eu amei ela, depois eu odiei, depois eu amei, depois eu não sei o quê. Eu comecei não gostando dela e acabei o livro amando ela. Ou eu comecei o livro não gostando dela e terminei o livro não gostando dela. Então eu quero ver qual que vai ser a minha reação em tudo isso, sabe? Tipo, como é que vai ser o meu termômetro em relação a Nesta. Então vamos lá, né, gente? Antes de tudo, já se inscreve no canal, por favor. Deixa o seu like também. E ativa o sininho de notificação pra receber as postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora para o vlog de leitura. Queria já começar falando que eu amei e eu fiquei arrepiada com o que ela escreveu aqui no começo do livro, que foi para cada Nesta no mundo, escale a montanha. Eu já tô arrepiada, gente. Mal começou e eu já tô tipo... Meu coração tá saindo pela boca. Não acredito que eu vou revisitar a cotar, gente. Eu não acredito. Tô até vontade de chorar, sabia que louco, né? Ai, louquinha eu. Bom, pessoal. Eu li apenas o capítulo 1 até agora. Eu gostei muito mesmo de ter escrito um ponto de vista da Nesta quando ela entrou no caldeirão, né? Porque a gente fica muito curioso do que aconteceu lá dentro daquele caldeirão pra ela ter todo o poder que ela tem. Que a gente ainda não sabe, tipo, a que ponto vai, né? Esse primeiro capítulo e essa parte é meio que aquele capítulo extra que a gente leu, só que bem modificado. Eu gostei em certo ponto porque achei que dá pra ver a Nesta pensando as coisas que aconteceram. E só confirma o que eu acho que ela é super orgulhosa. Ela sabe, tipo, tudo que tá acontecendo. Ela entende as coisas, mas ela é orgulhosa, entendeu? O caldeirão realmente feriu ela de uma maneira muito forte a ponto de ela ser extremamente orgulhosa, não dar o braço a torcer. Acho super certo o que a Feire fez de mandar ela pros campos lirianos. Não tem outro jeito de ela sair dessa, de ela parar com esse comportamento, sabe? Ela tá se destruindo, literalmente. Então vai ser muito legal ver ela treinando e cuidando dos poderes dela e, tipo, aprendendo, sabe? Trinta páginas ainda não gosto da Nesta, tá? Tipo, não é... Acho ela ainda bem mimada e bem orgulhosa, mas calma, né, gente? Vamos ler o resto. Gente, lendo esses primeiros capítulos, né? Eu só consigo imaginar, tipo, esse diálogo da Feire e da Nesta como se eu fosse uma mãe falando com a filha, sabe? Tipo, eu não sei se vocês já passaram pra essa situação, mas provavelmente sim. Quando a sua mãe, tipo, toma alguma decisão por você, você é aquele adolescente revoltado que, tipo, fala Não, eu não vou fazer isso. Mas, no fundo, aquela decisão da sua mãe foi pro seu bem. Embora pra você pareça uma coisa, tipo, Nossa, não. Não vou fazer isso. Impossível de acontecer. Eu não quero que isso aconteça. Mas, no fundo, aquilo foi bom pra você. Então, tipo, vários momentos desse começo eu vejo a Nesta falando realmente Que ela entende o que tá acontecendo. Que ela entende que... Que, tipo, ela tá realmente se destruindo. Mas, ao mesmo tempo, ela não dá o braço a torcer e ela só tem atitudes, tipo... A gente não controla as coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente pode controlar As reações que a gente tem sobre essas situações, né? Então, eu acho que com a Nesta foi muito isso, sabe? Ela culpando a Feire pelo que ela é. A culpa não foi da Feire, sabe? Tudo acabou sendo desencadeado por conta da Feire. Mas, tipo, a culpa não foi dela que ela foi lá matar um lobo, tipo, pra alimentar a família dela, Que ninguém fazia nada. A culpa não foi dela de, tipo, ter se apaixonado pelo Tamlin, depois feito tudo aquilo com a Maranta E ter sido transformada em granférica. Então, tipo, foi toda uma sequência de coisas. Mas o jeito que as pessoas reagiram a essas situações é que fazem o destino delas, sabe? E a Nesta, eu acho que é a mesma coisa. Ela pode estar super quebrada. Mas, meu, tem várias personagens que a gente vê super quebradas que tomaram outro rumo, sabe? Eu já sei que tem vários rumores na internet falando sobre uma rivalidade entre eles. Sobre o Ryzen de não curtir muito a Nesta e vice-versa. Mas, sinceramente, eu vejo muito isso como, tipo, uma briga, assim, de família, sabe? Porque, assim, toda família tem aquelas pessoas que não se suportam, mas se aturam. Porque são ligadas por laços de família, sabe? Tipo, tem aquelas que não se aturam e não se falam. Mas, simplesmente, tem aquelas que se aturam por conta de uma pessoa, sabe? Por conta de não deixar magoada a outra pessoa. E eu acho que é exatamente isso que acontece com o Ryzen de com a Nesta. Até porque, gente, eu acho que, assim, o Ryzen de ver muito a Feire, né? O bem da Feire e a felicidade da Feire. Como qualquer casal, sabe? Qualquer pessoa, qualquer parceiro que tá junto com alguém vai querer ver a felicidade do outro. Então, ver o que a Nesta provoca na Feire faz com que o Ryzen de seja desse jeito, sabe? Tipo, completamente averso a ela, as coisas que ela faz, pelo menos nesse momento, assim. Tipo, ele precisa o mínimo, mas, que é o que ele faz. Mas, criar uma boa convivência, conversar e tudo mais, ele não é uma coisa necessária. E a Nesta também não ajuda, né, gente? Vamos ser sinceros. A Nesta não ajuda, tá? Ela tem os motivos dela. A gente sabe de tudo isso. Vou saber mais motivos ainda, mas ela não ajuda. Vamos ser sinceros. Então, não faz com que essa coisa se quebre. E, realmente, eu gostei dessa coisa de ela ir pros Lirianos. Porque eu acho que algumas coisas vão ser quebradas. Algumas coisas vão ser entendidas. Talvez ela se reencontre. Talvez ela... Eu não acho que a Nesta vai ser, tipo... Uma pessoa fofa igual a Elaine, por exemplo. Porque não é do feitio dela. Mas eu acho que ela vai se tornar uma pessoa muito forte. E vai entender os motivos do Ryzen, de da Feire e de todos eles, sabe? Eu acho que no final dessa história... Assim... Eu acho, né? Eu li dois capítulos. Eu tô prevendo tudo, gente. Vou continuar lendo. Acabamos de ver um Ryzen aqui nessa fala com o Cassian. Que saudade do meu Ryzen, gente. Sarcástico, divertido. Ai, que homem. Que homem. Ai, do nada, a Nesta me manda um negócio assim, ó. Ela odiara o refúgio do vento desde a primeira vez que vira o lugar. Era frio, deprimente e cheio de pessoas sem senso de humor e rostos severos. Ela. Então, tipo... Não vai ser de algum. Gente, a Nesta tá tão quebrada. Tá tão... É... Reativa. Que até ela se contradiz umas horas, assim. Meu Deus, eu quero muito saber o que vai acontecer. Agora a gente já percebeu que realmente vai ter alguma coisa aí de guerra. Porque as rainhas mortais, elas estão ainda planejando alguma coisa. Alguma coisa tá acontecendo. E agora o continente tá envolvido, né? Porque eles não querem assinar um tratado. Tipo, de paz com os humanos. Sei lá. Não sei o que se trata o tratado ainda. Porque não foi falado aqui. Mas... Vai ter alguma coisa. Vai ter uma guerra, né? A gente já sabe. Agora, eu fiquei muito feliz de saber que o Lucien tá morando com a Vassa e com o Julian. Eu não curto muito o Julian. Mas eu gosto bastante da Vassa. E eu acho que... Eu shippo muito os dois, gente. Tipo, muito mesmo. Eu e as meninas, inclusive. A gente shippa muito o Lucien e a Vassa. Gente... Me parece que temos problemas com uma das rainhas mortais, né? Pelo visto. E parece que ela já tá programando uma guerra, né? Que o Beirão até ficou do lado dela. Ai, aquele Beirão. Quanto antes ele for, melhor. E o Eris tá do lado deles, né? Então, ele contou pro Cassio e tudo mais. Então... Gente, eu não sei nem o que falar. Porque, tipo, tá no começo. Eu já sei que a... Que a menina lá, a Brianna, ela quer... Uma das rainhas mortais que ficou velha por conta da Nesta, né? Então, ela odeia a Nesta. Já é o começo pra essa história. Então, eu tô bem... Gente, eu tô bem ansiosa. E ao mesmo tempo, eu não tô conseguindo ler, sabe? Porque ainda não entrei muito na história. Mas vamos lá. Vai, vamos focar. Gente, eu finalmente conheci a Gwen. 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 Vou falar Gwen. 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 Não sei. Gwen. Gwen. O que vocês falam dela na internet? Ó. Devia ser até proibido. Porque o livro não tinha nem sido lançado aqui no Brasil. Eu já sabia dessa Gwen. Né? E já peguei spoiler dela também. Não spoiler muito importante. Mas, tipo, que ela e o Raziel, pelo visto, vocês shippam eles. Então, eu já tô esperando isso. Olha como é ruim spoiler, gente. Tô puta assim, tá? Não tô... Não tô com cabeça pra isso, não. Eu não gosto de spoiler e a gente tem que pensar melhor nisso, sabe? Mas, enfim. A Nesta conversou com ela e eu já curti ela. E conversou com uma outra iliriana lá do... Parte iliriana da lojinha lá. Muito fofa. Eu também adorei ela. E tô lendo o livro, né, gente? Agora, nesse exato momento, eu tô curtindo um pouco mais a Nesta. Porque eu acho que ela tá começando a entender as coisas. E ela conversou com estranhos e a gente vê que ela, tipo, não é tão ruim assim, sabe? Não sei. Eu tô me familiarizando um pouco mais com ela, tá? Sem falar que uma coisa muito boa desse livro, na minha opinião... Porque, por exemplo, eu não gostava da Nesta antes, tá? Vocês já sabiam disso? Já era uma coisa que vocês já sabiam. Mas, principalmente, porque a gente não tem a visão dela das coisas. Então, eu acho que esse livro foi bom, principalmente pras pessoas que não gostam da Nesta. Porque dá pra ver ela pensando com ela mesma. Os pensamentos internos dela em relação às coisas que acontecem. Porque, muitas vezes, os pensamentos internos dela não são o que ela... Não são totalmente o que ela expressa, sabe? E até pensando, tipo, nossa, eu não sei voltar a ser a mesma pessoa que eu era. Eu não sei voltar a ser aquela Nesta que pensou em ter uma vida com o Kassian, sabe? Então, é um pouco mais plausível pra mim. Gente, eu vou ser sincera, tá? Tem hora que eu gosto mais da Casa do Vento do look da Nesta. Que, né? A Casa do Vento é super fofa, solícita. Tem hora que é difícil. Gente, o Kassian falou um negócio aqui. Que, realmente, eu queria muito que tivesse falado. Na hora que ele falou que ela fez todo mundo odiar ela. Tipo, era isso que você queria? Então, parabéns, você conseguiu. Todo mundo ali sofreu, sabe? Todo mundo tem trauma. Tipo, se você for ver bem, os traumas da Nesta não são nem maiores, nem menores do que o de todo mundo que tá lá, sabe? O de todo mundo. Todo mundo passou por um trauma. Só que eu não gosto realmente, gente. Ó, tudo bem se você gosta da Nesta, não tem problema. Mas eu realmente não gosto do jeito que ela trata as pessoas. Eu não acho isso legal. Eu espero encarecidamente que ela mude. Assim, não é nem por mim pra eu gostar dela. É pelo bem dela mesmo, sabe? E, meu, eu queria que fosse diferente pra ela, sabe? Eu queria que ela se tornasse, assim, poderosíssima. Podia ser firme, podia ser direta como ela é, podia. Eu acho que só tornaria ela ainda mais forte, mas, sabe? Tem hora que as pessoas, tipo, todo mundo ao redor dela só quer ajudar. E o pior é que ela sabe disso, mas ela não consegue ser diferente. Ai, gente, sabe? Não vem com a desculpa de que ela tá quebrada. Todo mundo aqui nesse livro tá quebrado. Todo mundo nesse livro precisa de terapia. Não me vem com essa coisa que tá quebrada. Eu vi muita gente falando que a Faye prendeu a Nesta. Gente, tipo, que a Faye seria o novo Tamlin. Gente. Cara, eu só consigo ver esse momento como se a Faye fosse uma mãe que tá tentando ajudar a filha adolescente revoltada que não aceita ser ajudada. É só isso. Olha esse acordo aqui, que pareceu simples. Uma hora de treino da Nesta e qualquer favor, de qualquer tamanho, educassem pra ela. E aí a tatuagenzinha, né? Pareceu simples, mas tô até vendo que vai ser um favor do tipo... Ai, eles vão tá lá na guerra e aí a Nesta vai falar, vai embora pra casa. Sei lá, vai ser alguma coisa que vai ferrar tudo. Não consigo nem imaginar, gente. Eu tô imaginando lá no futuro. Assim, depois de 141 páginas, eu estou finalmente achando que tem solução. Gente, nossa, sério, que cena linda, gente. Eles treinando. Primeiro que eu fiquei com vontade de treinar também. Fiquei com vontade de suar, de treinar um box ali, enfim, de fazer um treino. Mas que cena linda dele ajudando ela no treino de respiração e ela entendendo que aquilo é bom pra ela. E ela simplesmente perguntando pra ele se ele gosta de voar. Perguntando da Emery. Emery também. Ele falando que não queria falar aquilo que as pessoas odiavam ela. E ela falando... E eu nunca odiei você, Cassian. Tipo, sabe... É a primeira vez, tipo, de muito tempo que eu vejo a Nesta... Recuar um pouco, sabe? Ele até falou que... É justamente porque eles não odeiam ela que ela tá ali. Que ela tá ali treinando. Foi o que eu falei pra vocês, gente. Eles querem o melhor pra ela. Feire não é nada de Tamlin. A Feire que é o melhor pra ela também, sabe? Aliás, pensar que a Feire é Tamlin é muito imaturo. Sinceramente, assim, não queria falar nada. Mas é bem imaturo, tipo, pensar que a Feire é um Tamlin. Porque o Tamlin, né? Vamos ser sinceros. Outra parte que eu adorei a Nesta. Eu... Aliás, é muito estranho. Porque ela com a Gwen agora. Ajudando ela com o livro. E sendo super legal. Solícita. E aí eu não consigo nem imaginar uma Nesta pra essa cena. Porque eu tô tão acostumada com a Nesta... Carrancuda e fechada. Que eu não consigo nem imaginar, tipo... Não tenho nem roupa pra isso. Mas enfim, fiquei muito feliz mesmo dessa cena. Tô começando a gostar mais do livro, sabe? Entrar mais na história. Mas como eu sei que esse livro vai ser uma montanha-russa. Eu tô assim, ó. Altos e baixos, altos e baixos. Gente, pelo visto, Tamlin se afundou real aqui, né? Ele agora virou... Só fica na sua forma bestial. E ele nem lembra mais de como é ser um ser humano. E pelo que a gente entende aqui, o Ryze tá tentando fazer ele voltar ao normal. Pra poder tomar conta de novo da cor de primaveril, né? Mas parece que não tá dando muito certo, não. E parece que tem alguma coisa incomodando o Ryze, gente. Eu tô ficando nervosa. Porque com certeza tem a ver com o Tamlin. Com certeza tem a ver com a Feire. Sabe? Respirando. Oi, gente. Primeira coisa. Tô muito assustada com aquela escuridão que tem embaixo da biblioteca. Porque não tem mais Briaxis ali. Então o que que tem, né, gente? É uma escuridão. E eu acho que é tipo... Acho que toda escuridão é relacionada com a Nesta. E eu tava falando com uma amiga esses dias e... Ela tem razão. A Nesta e o Ryze, Andy, eles têm muito em comum. De alguma forma. E a escuridão pode ser uma dessas coisas em comum. Então eu acho que a escuridão realmente é uma parte do poder da Nesta. Não sei. Não li até agora. Mas enfim. E, gente. E esse Paracatá aqui nesse capítulo. Nesta e Cássia. Ai, gente. Meu Deus. Já começou. Já começou. Mas é tão bom ver a Nesta tirando um pouco dessa raiva dela. Do ódio. Mas enfim. Ainda acho que é parte dela isso, né? Eu acho que é parte do que faz ela ser... Lutar, né? Por exemplo, na Guerra de Hibern. Eu acho que foi o que fez ela matar o Rei de Hibern mesmo. E é parte do poder dela também. É parte dela. É um ponto... Eu tô querendo dizer que é um ponto positivo. Na hora da batalha, entendeu? Ai, gente. A Nesta teve a ideia de trazer as... As... As sacerdotisas lá da biblioteca. Pra poder treinar com eles. Porque poderia fazer bem pra elas. Acho que em parte por causa da Gwyn, né? Ela é super jovem e pra cima. Assim, talvez possa ajudá-la, né? E... E o Cássia adorou a ideia. E tipo... Mano, esses momentos de paz. E de... É... Cumplicidade entre os dois. Me dá uma... Sabe? Uma alegria. Um alívio, assim. Porque me parece que a Nesta... É feliz com o Cássia, sabe? Pode ser feliz com ele. É claro que em algum momento do livro, Ela vai decair. Vai acontecer alguma coisa. Eu tô até vendo. Porque senão não tem história no livro, né? Ela beijou ele. Só pra arrancar o sorrisinho do rosto dele. De raiva. Ela beijou de raiva. Esse capítulo 19 promete. Primeiro hot do livro. E eu li como? Aqui, ó. Comendo pipoca. Sabe? Rapidinho esse cote, né? Ah, meus amigos. Agora que o bicho vai pegar... Tesouros nefastos. Péssimos. Uma coroa, uma harpa e uma máscara. Que podem acabar com tudo. É engraçado, né? Como a gente pensa que tá tudo suave nos outros livros. Daí do nada vem essas guerras. Oh, lasqueira. Enfim. Aí parece que eles vão usar a Elen. Mas a Nesta... Já vai ter uma briga aqui que a Nesta não vai querer que usem ela. Mas a Nesta ajudou, gente. Ela conversou. Ela falou... Ela falou o que ela sentiu lá no caldeirão. Ela não tá sendo reativa. Ela tá... Eles tão deixando ela participar também. Tão dando as informações pra ela. E eu tô curtindo muito, assim, o livro. Nesse momento, assim, eu tô gostando bastante. Nossa, sim! Elaine. 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 Eu nunca te amei tanto, gente. Eu tô amando ela nesse livro. Super dona de si. Agora, isso que ela falou aqui foi tudo. Eu também entrei no caldeirão, sabe? E ele me capturou. Mas, por algum motivo, tudo em que você consegue pensar é no que o meu trauma fez com você. Falou pra Nesta. E é exatamente o que eu venho falando nesse vlog de leitura, gente. Todo mundo nesse livro passou por traumas. Todo mundo. O que acontece, o que faz ser diferente é o jeito que as pessoas reagiram a esses traumas, sabe? Tipo, a questão não é, tudo bem se a Nesta reagiu daquele jeito, mas ela não cobre os outros, sabe? Por, tipo, reagir de outro jeito que não seja o dela. Meu, a Elaine falou tudo nessa parte. Tudo que eu queria jogar na cara da Nesta, ela falou. E a Nesta sabe disso também, porque ela piscou e tudo dentro dela ficou vazio. Nossa, sério. Quando a Elaine falou isso, me deu um alívio. Nossa, sério. Que parte boa. A feira está grávida. A feira está grávida. A feira está... Ai, eu estou se tremendo. Ai, sério. Eu fiquei emocionada agora. Eu queria muito que ela esteja grávida. Ai, sério. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. E a reação deles é tão boa. Agora pensando faz todo sentido. Porque antes, em alguns momentos, eu já estava me questionando por que a Feira não podia ir atrás dos negócios também. Porque no outro livro, ela foi atrás do livro dos sopros, né? Então, tipo, ela podia ir atrás também. Mas agora faz todo sentido. E faz todo sentido ainda para o livro ser mais focado ainda na Nesta. Porque senão a Feira podia entrar no meio e tudo mais. Ia distrair um pouco. Eu acho que foi perfeito, realmente. Gente, eu estou muito feliz. Nossa, eu estou muito feliz mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Sério. Gente, a Feira está grávida e é um menino. Era tudo que eu mais queria nesse mundo inteiro. Gente, eu estou emocionada de novo. Meu Deus. A Nesta foi muito esperta. Ela chamou... Ela ficou treinando na biblioteca. Aí o Cassian foi chamado para fazer ela parar de treinar na biblioteca. Só que daí ele... Ela meio que fez isso para mostrar para os sacerdotistas como ele era respeitoso e como ele não ia fazer mal a ninguém no treino. E para que elas fossem treinar com ele também. E aí tinha um nome. Agora, quando ela chegou na biblioteca, tinha um nome que era Gwyn. E ela vai treinar com eles amanhã. Então, sério. Que no momento que o Cassian estava ajudando ela a treinar lá no meio da biblioteca, ele disse que ele viu um lampejo da antiga Nesta, daquela antes da guerra, disposta e tudo mais. E isso é muito reconfortante, né? Isso é muito... Dá muita esperança para a gente de que ela volte a ser aquela pessoa que ela era. Mas sério, eu estou gostando muito dela agora. E eu entendo melhor o jeito dela, sabe? Ainda não concordo com algumas coisas. Claro, a gente não concorda com tudo na vida das pessoas, né? Isso é normal, na verdade. Mas estou muito feliz com tudo que está acontecendo. E eu estou na parte 2, lâmina. Vou parar agora, mas é isso. É, acabei de ler o capítulo 26. 26? É, 26. E assim, eu estou amando, gente. Estou amando o livro. Estou amando os hots do livro também. Tipo, um melhor que o outro, sinceramente. E nesse 26 acabou de ter um hot. Mas sabe, quando acontece uma coisa, assim, com os personagens e você só queria que tivesse, tipo, um abraço primeiro. Eu sei que o hot veio em decorrência da Nesta tentar ajudar o Cassian. Você está com uma pessoa que você gosta do seu lado e aí acontece uma coisa super ruim com ela e você só quer, tipo, que ela fique bem. E às vezes não tem clima para isso, sabe? Eu acho que nesse caso não tinha clima para um hot. Eu acho que só poucas palavras da Nesta ou, sei lá, meu, um abraço dela. Imagina um abraço dela. Ia chocar muito o Cassian, sabe? Eu sei que a Nesta não é disso. Mas, cada página que passa do livro, a gente percebe que a Nesta está mudando e que ela está tendo outros pensamentos sobre a vida dela. Que ela está se libertando mais para ter um propósito para viver. Então, eu acho que não era um momento tão apropriado. Segurar a mão dele, algum ato de carinho mesmo, sabe? De tipo, putz, eu estou aqui com você. Eu acho que esse ato de putz, eu estou aqui com você veio pelo hot. E não sei se tinha um clima tão legal. Entendeu? Na minha opinião, tá? Vocês podem achar o que vocês quiserem. Estou falando que o hot é ruim? De maneira nenhuma, nunca que eu falaria isso, gente. Hot foi ótimo. Mas, eu realmente acho que teria uma outra hora para encaixar isso, sabe? Acho que não foi um encaixe tão legal assim. Mas, vamos continuar lendo, né? Onde é que fica esse templo de Sangravar? E agora, menina, me disse o negócio. Eu não estou conseguindo nem falar, gente. Porque eu não sei se eu não entendi direito. Se é isso mesmo. A mãe da Queen participou. Ela não podia viver nos rios da cor de primaveril, mas era selvagem demais para o confinamento da floresta outonal. Então, ela vivia naquele meio termo. Aí, ela participou do grande rito, que é o Calamai. Quando eu teve idade, e eu, nós, minha irmã e eu, quer dizer, elas foram resultado da união sagrada com o macho desconhecido. Que é quando o macho fica, tipo, possuído lá pela magia do Calamai. É o Calamai, né, gente? O grande rito. Gente, eu estou pensando aqui que ela é filha do Tamlin, tá? Mas... Não pode ser possível. Tipo, pode ser possível, mas... Sarajin, mas não faria isso? Faria? Eu sabia que o poder dela era esse, gente. Era a morte. Pura morte. Eu sabia. Eu só não sei direito o que ela pode fazer, mas eu acho que tem a ver com ela ser dona da morte. Eu acho. E eu sabia que era isso, gente. Eu sabia, eu tinha certeza que era isso. Falei pra Mayara, inclusive, esses dias. Mayara vai confirmar pra vocês. Porque eu tô muito tensa achando que esse pai da menina é o Tamlin. Ou ela é irmã do Tamlin. Tô nervosa. Gente, o bebê tem asas. Isso é ruim porque ele é liliano, né? Eu acho. Tem mais alguma coisa ruim que eu não entendi, mas é isso. E é isso disso, gente. Tem tudo um negócio aí, né? Complexo. Eu não sei como a gente vai resolver isso, mas é muita sacanagem. Muita sacanagem. Todo mundo fica postando um monte de coisa de spoiler. Sem avisar. Eu nem sei como resolver isso, mas eu fiquei muito chateada. Peguei vários spoilers. Oi, gente. Bom, eu não sei se é isso, mas eu falei com a Mayara um tempo atrás e ela tava na mesma página que eu. Agora ela já terminou o livro, mas enfim. Ela tava na mesma página que eu na época. E ela me disse uma teoria de que ela acha que um dos tesouros nefastos tá lá na escuridão da biblioteca. Porque a escuridão chama nesta, né? E ela acha que um dos tesouros tá lá. Então, como agora a gente já sabe que a coroa provavelmente está com a Brie Allyn lá. E a máscara já está com a nesta. Eu acho que talvez a Harper esteja ali na escuridão da biblioteca. Falem o que quiser. Mas a Feire foi perfeita nesse momento. Ela entendeu, tipo, o que a nesta quis falar. Orgulho da Feire. Orgulho. Tô gostando mais da Feire aqui do que dos outros livros. Tipo, eu gosto dela nos outros livros, mas é que nesse aqui ela tá se superando real, assim. Gente, esse capítulo 50 é o capítulo mais lindo que eu já vi na minha vida. Eu acho que a gente passou todas essas 400 e poucas páginas esperando por essa cena. Pela cena em que a nesta decide que ela vai lutar contra essa raiva e vai deixar o passado pra trás. Mas eu acho que é esse ponto crucial pra que tudo mude no livro. E realmente o Cassian é um dos, assim, pontos mais importantes pra ela, né? Pra ela conseguir crescer nisso. Cara, foi sensacional esse capítulo 50. Foi o meu preferido até agora. Foi o meu momento preferido do livro até agora. Tipo, eu gostei de vários, né? Vamos ser sinceros. A nesta, mesmo sem aceitar deixar o passado e tudo mais, ela já tava progredindo muito. Ela já tava se tornando uma pessoa extremamente forte, determinada e tudo mais. Agora, imagina com ela deixando o passado pra trás e... Sabe, continuando... Essa... Essa crescente, sabe? Mas eu tô com muito medo do final, porque eu ouvi muita gente falando que começou o livro odiando ela. Aí... É, o livro inteiro gostou dela e depois no final odiou ela. Eu não quero odiar a nesta, gente. Gente, não pode ter uma coisinha ali no meio da conversa que já instigue a curiosidade que a gente já quer saber logo em seguida. Eu quero saber a história da Aguinha agora. Que se alguém souber, nunca mais vai ver ela da mesma forma. Eu quero saber. Será de MS. Faz essa pra gente. Coloca aqui no final do livro, pelo menos, pra eu saber. Porque eu não sei se eu vou aguentar. Próximo, gente. Gente, essa cena... Que tem a música das sacerdotisas e tals. Eu quero muito ver isso. Tipo, eu não sei se eles vão fazer isso na série, né? Você vai ter a Cosf na série, mas eu queria muito ver. É, tipo, uma das primeiras cenas que eu quis fazer parte da cena, sabe? Tipo, estar lá pra ver como é que foi. Nossa, surreal de legal. E agora ela descobrindo que a Arpa tá dentro da prisão. Tipo, eu fico com muito medo do Ryzen de abrir o escudo da prisão. E aí, tipo, alguém já ter pego lá dentro, sabe? A Arpa. E usar ela. Medo. Bom, ok. Muita coisa aconteceu. Eles entraram na prisão. Ela encontrou a Arpa. Eu tô no meio do capítulo, mas enfim. Ela encontrou a Arpa. Aí ela teve uma visão da Bri Allen que falou da Gwyn e da Emery. Então, o medo. A Lantz estava aberta. E provavelmente foi a Arpa que abriu não sei o que. Só que eu falo que a Sarah James, ela coloca pontos no livro no meio do capítulo. No meio de conversas. Pra deixar a gente intrigado. E a Lantz falou assim, ó. Considerando apenas o cheiro, eu diria que vocês dois são... Três pontinhos. Parceiros. Vamos continuar lendo, né? Cara, essa cena tá muito boa. Sério, muito boa. Então, gente. Eu achei mó legal a Nesta... Voltar, né? Pra o chalé. Porque a gente nunca mais viu o chalé, basicamente. E... É meio que nostálgico, assim. Meio que faz a gente... Sei lá, pensar que começou tudo no chalé. E voltar... Até essa nostalgia, né? A Queen colocou elas nos livros da Valkyria. Das Valkyrias. Nesta Emery e Queen, né? Ai, gente, que lindo. Esse livro é bom, né? Como é que pode? Eu nunca ia imaginar que aquele... Que aquela escuridão na biblioteca... É o coração da casa. Tipo, nunca. Até porque... Tipo, lendo o livro... Eu já entendi que a casa podia mandar coisas pra Nesta na biblioteca. Mas, tipo... Eu nunca tinha entendido muito bem... Eu não entendi muito bem ainda como é que é essa conexão entre a casa e a biblioteca. Tipo, porque... Às vezes parece que é no mesmo lugar, sabe? Então... Eu acho que isso fica um pouco confuso no livro. Embora eu saiba que elas são próximas. E que, tipo, a Nesta consegue rapidamente chegar da casa na biblioteca. Mas, sei lá, ainda é meio estranho pra mim, sabe? Mas achei bem bonitinha a cena. Porque a casa é muito legal. Nossa, eu sou... Eu queria uma casa dessa pra mim, gente. Gente... Acabei de tirar naquela parte... Do solstício de inverno. Que é a Nesta dança com o Eris. Mas, mano, eu tô muito puta. Por quê? Qual é a vantagem... Nossa, sério. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. O Rising, tipo, falar pra Nesta... É... Sensualizá-la com a Eris e tudo mais. Não faz sentido algum ele falar isso pra ela fazer. Eu achei que era uma coisa, tipo... Mais sutil. Só que agora o Eris quer ela como noiva. E, tipo, o Rising ainda fica fazendo umas gracinhas. Pra meio que... Dá a entender que ele vai ter ela como noiva. É... Eu entendo o que ele quer fazer. Mas, putz, eu acho muita falta de respeito com o... O Cassian, sabe? Porque, tipo, se fosse ao contrário. Se fosse o Rising com a Fady. Mesmo que teve aquela coisa do Tarquin, assim... O Tarquin, tipo... Nunca pediu pra ser... Pra ser a noiva dela. Até porque tinham rumores de que a Fady era a cadelinha do Rising, né? Então, tipo, já tinha esses rumores, assim. Mas, meu, nada... Eu tô muito irritada com essa cena. Tipo, acho que não tem nada a ver mesmo. Acho que foi super desnecessário. Gente, eu precisava muito gravar isso. Sério. Eu tô na parte que eles... Ai. Eu tô na parte que eles estão dando os presentes. De solstício de inverno. E aí... Olha o que o Lázaro deu pra Nesta. É... Você pode prender isso a qualquer livro que esteja lendo. E a bolinha de luz férica vai brilhar. Para você não precisar forçar a vista quando estiver lendo à noite. Como que eu estou lendo? Com uma lanterninha. Eu fiquei muito mexida com isso agora. Eu fiquei, tipo... Cara, isso é um bom presente pra um leitor. Isso é um ótimo presente pra um leitor. Tipo, ó... O Lázaro é tudo, né? Ele é delicado. Ele presta atenção nas coisas. Ai. Gente, foi o melhor presente que um leitor poderia ter. Eu imagino. Bom. As palavras... Eles são parceiros. Ou somos... Sei lá. Parceiros. Não apareceu. Mas a gente já entendeu, né? Tipo, ok. Ter uma palavra que são parceiros só confirmaria tudo. Mas... Esse capítulo... Capítulo 58. Tipo, o final do capítulo 58. Só mostra que eles realmente são parceiros. Cara, esse capítulo foi sensacional. Com os presentes. Ele dando o presente pra Nesta. Ela falando que ia casar com o Eris. Aí a gente fica tipo... Meu Deus. Não, 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 não. E aí entendendo tudo. E aí eles ficando juntos realmente. Então, tipo... Eu acho que a Sarah J. Maison vai falar... Ai, eles são parceiros. Bem, se bem que até agora eu acho que não. Tipo... Não sei. Mas eu acho que não. Eu acho que ela não vai chegar a falar. Eu acho que isso meio que bastou pra todo mundo entender que eles realmente são parceiros. Sabe? E eles vão ficar pra sempre juntos. Eu espero que eles fiquem pra sempre juntos a partir de agora. Gente. Eu tava muito querendo... Eu tava muito querendo uma festa do pijama. Eu fiquei pensando assim... Mano, se eu tivesse nessa casa... Eu ia muito chamar minhas amigas pra uma festa do pijama pra gente pedir tudo. Cara, essa cena foi tudo. Foi tudo que eu ficava pensando, sabe? Ok. Agora eu tô começando a ficar com medo. Por quê? Porque acabou de vir uma cena sensacional. Uma cena... Que fala que elas agora são guerreiras ilirianas. Como qualquer outro. Que elas preferem ser valquírias. Mas tipo... O Devlon viu elas lutando. E ele tá puto porque elas realmente são muito boas. Então foi uma cena maravilhosa. E a gente sabe que Sarah J. Maas nunca deixa uma cena ser maravilhosa por completo. Não é? Então cena maravilhosa atrás de cena maravilhosa me dá o quê? Medo do próximo capítulo. Né? Pra ver... Das próximas páginas. Pra ver o que que me reserva. Novamente. Uma cena maravilhosa. Que agora eu quero chorar. Porque eu sou tão... Que ela fez a casa. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Bom, eles são parceiros. E a Nesta usou o acordo dela. Mas tipo... Eu fiquei assim... Um pouco grata por ela ter usado agora o acordo dela. Porque tipo... Eu achei que ia ser um momento muito mais tenso. Que ela ia salvar o Cassian. Talvez... Alguma coisa assim. Mas agora eu não entendi nada desse final. Porque... Ela sentiu um cheiro de macho. E... Num lugar... Ela foi pega por alguém. Tô até vindo. Mas enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Tô assustada que elas vão participar do rito de sangue. Tô. Eu plenamente acho que as três são super capazes de vencer qualquer macho. E vai ser maravilhoso quando elas vencerem os machos delirianos. E aquele Devlon ficar de boca aberta. E levar um tapa na fuça. Vai ser... Nossa, vai ser extraordinário quando elas fizerem isso. E assim... Eu tô um pouco mais... Calma. Tipo, eu sei que o rito de sangue é super perigoso e tudo mais. Mas eu tô um pouco mais calma do que eu tava antes. Quando eu achei que elas tinham sido pegas. Sei lá, pelo Abriali. Pelo Eris. Por qualquer outra pessoa. Fiquei com mais medo de elas terem sido pegas por eles. Do que pelos delirianos. Porque eu sei que elas vão arrebentar a cara deles. E tipo... Calem a boca. Sentem e chorem. Mas agora eu cheguei na parte quatro. Que se chama Ataraxia. E... Eu amo esse nome. Eu não sei porquê. Ataraxia é... Pra mim foi sensacional ela escolher o nome dessa... Da espada dela de Ataraxia. Não sei porquê. É um nome que me agrada. Olha isso. Eu tô toda vermelha. Gente do céu. O que foi... Nada do que eu diga vai fazer... Se você não lê o livro. Nada do que eu fale vai fazer você entender essa cena. Meu Deus. Eu tô com o coração assim ó. Batendo com muita força. Esse capítulo 77 foi o ápice pra mim. Eu não sei explicar gente. Só quem... Só quem viveu sabe. Assim... Vai entrando num negócio... Num desespero atrás de desespero. Por quê? Ai gente. Eu não sei se eu quero falar. Porque eu não sei se eu estou pronta pra falar. Sabe? Eu tô absorvendo ainda tudo que aconteceu nesse último. Nesse final. Eu ainda tenho algumas páginas pra ler. Então eu vou ler. Depois eu volto pra dar minhas considerações finais. Porque realmente... É... Tô muito nervosa. Eu tô... Não é questão de ser nervosa. Mas sabe quando você lê um negócio que te impacta tanto? E aí no final fica tudo bem. Mas você ainda tá impactada com o rolê que aconteceu? Minha do céu. Gente. Terminei o livro. Eu não vou falar assim tipo tudo que eu achei do livro. Porque o livro é muito grande. Tenho muitos pontos pra ressaltar. Tenho muitas coisas pra falar. Inclusive quero gravar um vídeo com a Mayara. Pra gente discutir. Pra ter um papo mesmo. Um vídeo de bate-papo com vocês. Pra gente conversar. Pra ver o que vocês acharam também. Eu amei o livro. Gostei bastante. Tem muitos pontos que eu fico tipo... Enculcada ainda. Mas eu vou falar num próximo vídeo. Pra vocês. Esses dois contos. Eles serviram pra muita coisa. Mas a principal que fica latejando na minha cabeça é... Que a Elaine vai virar uma vilã. Eu acredito isso. Desde que eu terminei o Acordo de Gelo e Estrelas. Não sei porquê. Eu acredito piamente de que ela vai ser uma vilã. Na minha cabeça assim. Eu acho que seria um destino legal pra ela. Não sei porquê. Eu acho que a Sarah J. Maes faria isso. Esses dois contos do final. Que é um conto da Feire e do Azrael. Do Azrael mais, né? Só mostra pra gente que realmente talvez ela vire uma vilã. Por pontos bem concretos. Quando eu terminei o livro em si. E não tinha lido os contos ainda. Eu já ia vir aqui no vlog. Já ia falar. Gente, vocês estão pirando. Vocês estão criando coisa onde não tem. Assim, a pessoa deu um olharzinho pra ele. Aí do nada vocês já acham que a pessoa tá gamada nele. Que eu já vi várias fanarts do Azrael com a Gwyn. E eu fiquei tipo, nossa gente. Que exagero. Ela só olhou diferente pra ele umas horas. Vocês já estão criando fanfic na cabeça. Mas esse último. Esse último conto do Azrael. Pode ser realmente que a gente tenha um triângulo amoroso aí. E eu fiquei chocada quando eu comecei a ler. E ele já tava meio que apaixonado pelo Elen. Há um bom tempo. E eu já fiquei tipo, menina. Esse cara esconde bem. É cantador de sombra mesmo. Porque pra mim. Tinha só uns olhares assim no outro. Que o pessoal até shippava. Mas agora confirmou. Sobre a Anesta. Eu, ó. Eu comecei o livro odiando ela. Odiando ela mesmo. Não gostava dela. Aí ela começou a melhorar. É... Não é questão de melhorar, né? É que isso daqui é basicamente uma mudança de vida. Uma tentativa de se reerguer. Uma tentativa de se curar. De se curar de traumas. De entender que é culpa... De tirar a culpa dela. Então, eu não gostava das atitudes dela no começo. É muito fácil a gente falar que odeia. Que não gosta. E que ama. Eu não gostava das atitudes dela no começo. Mas... Uma coisa que me ajudou muito a entender melhor as atitudes dela. Nesse começo e também no Acordo de Gelo Estrelas. E algumas antes. É que eu consegui ver o ponto de vista dela. Os outros livros são narrados basicamente pela Feire e pelo Rising. Algumas partes. Mas basicamente mais a Feire. Então, é muito difícil a gente ver o ponto de vista da Nesta naqueles outros livros. Tá errado? Não tá errado. São os livros da Feire. Então, é normal a gente ver pelo ponto de vista dela. Foi muito bom ter um livro da Nesta pra gente ver as coisas pelo ponto de vista dela. E eu gostei muito de ver pelo ponto de vista do Kassian também. Porque isso ajudou a ver a complicidade entre eles. E ver o que eles estavam pensando sobre um determinado... Sobre uma única determinada situação, sabe? Viver dois pontos de vista de uma única situação. Foi mais fácil pra mim entender algumas coisas. Concordar? Não. Foi mais fácil de entender. Muitas das vezes que ela era muito arrogante e horrível no começo do livro. Eu não gostava das atitudes dela. Obviamente. Mas, com a narrativa dela, eu conseguia entender que ela realmente estava tão no limbo. Que ela não conseguia ser outra pessoa. E aí, eu só torcia mais pra ela, pra que ela conseguisse se abrir, pra que ela conseguisse se expressar, pra que ela curasse os traumas dela. Pra que isso acontecesse, sabe? Eu fui vendo que ela estava lutando pra tentar conseguir fugir dos traumas. Eu vi que ela estava lutando por uma Nesta melhor, sabe? Por ela se livrar daquilo e finalmente conseguir ser feliz, conseguir ser livre, porque ela merecia mais, sabe? Não precisava. Tô falando 17 minutos, vocês vão me matar. A gente vai dar 5 horas desse vlog. Tá bom. Ó, eu vou finalizar aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Vai ter um outro vídeo que a gente vai conversar sobre tudo desse livro aqui. Tem tanta coisa pra nós conversar. Olha aqui, ó. As coisinhas que eu marquei aqui já pra falar pra vocês. Deixa seu comentário aqui embaixo o que você achou desse livro. Que parte você gostou, que parte você não gostou. Ai, gente, eu tenho tanto pra falar ainda. Mas, enfim, vou fazer um roteirinho bonitinho. Vou fazer um vídeo bonitinho. E aí, eu posto aqui pra vocês. Eu aviso vocês quando eu for postar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.